E atenção, muita atenção, você que é dona de casa, trabalhador, preste atenção nessa informação aqui. Viu, Marcelinho? O valor da cesta básica registrado na capital sergipana em agosto teve redução de aproximadamente 2,9%, quase 3%, isso comparado com o mês de julho. A análise foi realizada pelo Boletim Sergipe Econômico. A repórter Candice Matos foi conferir de perto os preços de alguns alimentos. Põe na tela aí, meu filho, vá. O feijão volta a ser o prato principal à mesa dos sergipanos. O motivo? O preço. A queda no valor anima os comerciantes e consumidores. Hoje custa R$ 3,50 o quilo. A farinha também custa R$ 4,50 o quilo. Seu Carlos, que é comerciante, lembra dos preços altos e comemora o aumento na procura. Mais barato fica melhor da gente comprar, quem vem comprar, compra mais, melhora muito. De acordo com um estudo feito pelo DIES, a cesta básica no mês de agosto em Aracaju está 2,9% mais barata. Na verdade, das 24 capitais analisadas, 20 apresentaram redução no valor. Bom demais porque na mesa do trabalhador não vai faltar o feijão nem a farinha, porque os preços cabem no bolso. Esses produtos foram os que mais influenciaram nessa diminuição. O feijão apresentou retração de 13,57%. A farinha, 3,44%. O óleo de soja é outro produto que teve uma redução significativa 5,54%. Mesmo assim, o consumidor ainda acha que dá para baixar mais. Hoje o preço está acessível, bom não está não. Dá para comer o feijão, a farinha? Menos, mas dá. Já seu Robério é mais otimista. Ele consegue ver que a queda nos valores da dobradinha mais famosa no prato dos nordestinos é um bom negócio. O nordestino não tem a tradição, farinha e feijão tem que ter todos os dias. De agora está beleza, está ótimo.